A campanha de vacinação contra a Covid-19 está no centro das atenções de políticos e cidadãos da União Europeia. É vista como a melhor ferramenta para pôr fim à crise de saúde pública e permitir relançar a atividade socioeconómica. O tempo urge, disse o comissário europeu Paulo Gentiloni em entrevista à Euronews. O ponto de viragem para a economia não depende de desenvolver as vacinas em si, mas do sucesso da vacinação. O processo de vacinação deve decorrer o mais rapidamente possível para ter consequências no nosso cotidiano e nas economias. Apesar de críticas sobre alguma lentidão no processo, Paulo Gentiloni defende a estratégia de coordenação posta em prática pela Comissão e pelos Estados-membros. Tivemos um muito bom ponto de partida, baseada numa aquisição comum e distribuição comum de vacinas, mas agora temos de prosseguir com esta campanha de vacinação, de forma a que tenha impacto económico positivo nas próximas semanas e meses. O Executivo Comunitário ainda não se compromete com estimativas claras sobre a capacidade da economia europeia voltar a crescer, face às medidas restritivas ainda em vigor nos Estados-membros. É preciso perceber o impacto dos contágios durante a época de festas em dezembro passado. Mas os economistas também concordam que uma campanha de vacinação bem-sucedida poderá aumentar a confiança das empresas e dos cidadãos nos seus planos de produção e consumo. É claro que os investimentos das empresas dependem do grau de confiança sobre conseguirem vender bens e serviços no futuro. O consumidor poderá querer já fazer reservas para as férias, começar a gastar antecipadamente. Acredito que tudo isso poderá permitir uma recuperação mais veloz. A logística da campanha de vacinação é complexa em termos de capacidade de produção e distribuição, mas atingir a imunidade de grupo é crucial para ter mudanças mais fortes nos padrões de consumo. É o regresso a uma vida normal que vai permitir, antes de mais nada, aumentar a atividade económica em muitos setores. Um aspecto importante é que há pessoas que continuam a ter muito medo. Por exemplo, os hotéis estão abertos em Bruxelas, mas as pessoas têm medo de vir e eles encontram-se vazios. Tendo isto em conta, a confiança no regresso à vida normal é que vai reanimar a economia. Em paralelo com a vacinação, os governos dos 27 países tentam terminar rapidamente os planos de investimento para utilizarem as verbas do novo Fundo de Recuperação da União Europeia.